Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui em mais uma Top Sacada dos Negócios Digitais e a sacada de hoje é mais uma técnica de produtividade, desta vez inspirada neste outro livro chamado A Única Coisa, conforme eu prometi na Top Sacada de ontem. Na Top Sacada de ontem eu fiz esse diagrama aqui para explicar que você, ao ter uma grande jornada ou uma tarefa que parece ser muito difícil de você fazer, a técnica é você quebrar em passos menores para vencer a inércia, para entrar em movimento e fazer acontecer. E aí eu prometi ontem que hoje ensinar técnica para você saber como quebrar isso, qual é a sequência de pequenos passos para que você atinja o objetivo. Então vamos lá pedir para o meu DJ fazer uma mágica aqui. DJ foi boa, hein? Bom, vamos lá, vou pedir para o meu editor fazer uma mágica aqui. Muito bem, então, caso você tenha perdido a Top Sacada de ontem, procure no nosso canal do YouTube ou no nosso blog e caso você ainda não tenha o livro Negócios Digitais, você também pode encontrar no link junto a este vídeo. Olha só, não é coincidência que essas capas são da mesma cor ou próximo, mesmo, são vermelhas, escrito em branco e preto. Esse livro me inspirou tanto, eu gostei tanto desse livro, que o meu livro acabou saindo inspirado no livro A Única Coisa. Recomendo fortemente que você faça aquisição e lê esse livro uma, duas, três, cinco vezes. Vai valer muito a pena. Então agora eu vou compartilhar uma coisa que eu aprendi aqui. Vamos lá, vou representar aqui a sua tarefa ou o seu objetivo com um pacotinho. Por que essa representação? Porque é uma coisa que você concluiu, está bem acabado, você fez o que tinha que ser feito. Para fazer isso aqui, você precisa fazer uma série de tarefas. Agora, como priorizar essas tarefas? Qual saber o que fazer primeiro, o que fazer depois? Muitas vezes não fica fácil decidir isso. E aí vamos supor que para você efetuar a conclusão dessa tarefa ou desse objetivo, você tem uma série de coisas para fazer. É lógico, eu estou falando aqui no sentido figurado. Imagina que você vai fazer uma festa de casamento. Tudo o que você precisa para uma festa de casamento? Ah, preciso do buffet. Ah, eu preciso do local. Preciso dos convidados. Preciso da noiva. Estou brincando. Enfim, tem uma série de atividades que você precisa fazer para ter o casamento completo. É claro que você também pode pensar nisso em coisas menores. Você vai fazer um relatório. E aí para fazer um relatório, o que precisar? Preciso da ferramenta de edição. Eu preciso pesquisar dados. Ah, eu preciso redigir o texto. Ah, eu preciso de alguma foto para colocar lá um diagrama. E assim por diante. Como eu disse, nem sempre dá para saber o que vem antes, o que vem depois, como é que você começa. Então, para que você priorize, você pode usar a famosa regra de Pareto, a regra 80 a 20, onde você tem que 20% das causas geram 80% dos resultados. Portanto, nessa lista toda de coisas que você precisa fazer, tem 20% disso daqui que gera 80% dos seus resultados. Então, o que acontece? Quando você começa pedindo aquilo que gera mais resultado, você tem mais energia para fazer aquilo e você já avançou muito mais. Ao avançar muito mais, você sente uma energia extra para que você conclua o que você precisa concluir. Muito bem. Então, você escolhe aqui, entre todas as tarefas, quais seriam as que representariam os 20%. Talvez essa, talvez essa, essa. Esses são os 20% que geram 80% dos resultados. Estou desconsiderando aqui que haja precedências de tarefas. Vamos supor que... O que é precedência? Vamos supor que essa tarefa, para ela ser concluída, para ela ser inicializada, precisa que essa aconteça. Primeiro, portanto, evidentemente, não adianta você priorizar isso daqui se você tem que concluir isso aqui antes. Mas, agora estou aqui considerando que não há precedência entre essas coisas. Todas elas precisam ser feitas para que isso aqui seja concluído. Melhor dizendo, não é que não haja precedência. Você não sabe ainda a precedência. E o que estou te ensinando é justamente saber como encadear, como construir essa sequência. Então, você separou aqui as três que vão gerar mais resultados. E aí, você pode aplicar pareto de novo. Entre essas três, como é que vai gerar mais resultado? E aí, você faz 20% delas de novo e você chega à conclusão que, de repente, essa aqui é a que você tem maior prioridade. É com ela que você deve começar. Bom, e para ajudar ainda mais nisso, o livro A Única Coisa tem uma pergunta que é extraordinária para te ajudar a construir essa priorização das coisas. No livro, a frase é a seguinte. A pergunta que ele faz é o seguinte. Qual é a única coisa que se eu fizer agora, todo o restante vai ficar mais fácil ou mesmo desnecessário? Olha que pergunta poderosa. Qual é a única coisa de tudo isso que se eu fizer agora, todo o restante vai ficar mais fácil ou mesmo desnecessário? Porque às vezes acontece isso. Você faz uma coisa que elimina várias outras coisas. Você imaginou que precisaria fazer um monte de coisa, mas na verdade, não. Então, essa é a top sacada de hoje. Essa técnica de priorização. Eu vou continuar falando sobre o livro A Única Coisa para que a gente conclua o ciclo que eu comecei na top sacada de ontem na questão de quebrar tarefas em pedaços menores para que você consiga executá-la. O que eu vou falar amanhã é espetacular. Portanto, não perca o próximo vídeo dessa série. Legal? Enquanto isso, curta, compartilhe esse vídeo. E para que você conheça mais sobre negócios digitais, clique no link junto a esse vídeo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. E aí E aí E aí Obrigado.